E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com mais uma análise primária. Hoje é o patch 4.5 do Fortnite que acabou de sair. Desculpa a cara de sono que são patch da manhã, ainda não dormi infelizmente. Mas é isso, eu vou ler aqui rapidinho as coisas mais importantes da atualização. E já digo de cara que muita coisa não me agradou. Cara, como no último patch, muita coisa não tem me agradado nas mudanças do jogo. Mas eu vou comentar isso mais pra frente. Então vamos lá. Adicionaram aí uma arma nova, duas no caso, a pistolinha dupla. Eu vi os caras usando já e ela dá um dano legal na cabeça. E elas vão dar um DPS legal e tem um recuo bem alto. Esse modo novo aqui vai ser muito divertido pra você praticar. E aí eu vi que já tem friendly fire, né? Tem fogo amigo, você pode tirar nos seus parceiros aí. Isso aqui é muito legal, cara. Eles colocaram onde você pinga no mapa agora, onde você vai cair. Fica essa aura aqui grande. Isso vai facilitar um pouco. Pra você ver onde o pessoal vai cair e tal. Tem mais questão de estética mesmo. Mas ficou bem legal. Fica em nova, blá 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 blá. Vamos lá. Bem. Uma coisa que já não me agradou aqui de início já. Foi isso aqui, ó. Blocos removidos durante o modo de edição agora ficam fúscos e não mais transparentes. As cores azul, branco e vermelho continuam indicando o status de construção. Ou seja, quando você vai editar uma parede, seja pra fazer o que você quiser. Parede, chão, qualquer coisa. Os bloquinhos que você tá selecionando, eles não vão ficar mais transparentes, tá ligado? Você não vai poder mais ver através deles. Com perfeição. Eles vão ficar... É uma cor meio cinza, né? Fosca aqui, como eles tão falando. Ajusto foi feito com o objetivo de limitar a habilidade de jogadores que vem através de estruturas auditadas. Cara, isso aqui é tipo assim. Isso aqui é feio de ver, velho. Na moral. Por quê? Isso aqui, tipo assim. Quem tinha vantagem nesse jogo, né? Ainda vai ter, mas vai ser menos. Era quem tava em cima. Quem tava no high ground. Ou seja, você subia em cima do cara, construindo. E apertava G ou qualquer treco que você use pra editar e ficava enxergando onde o cara tava andando embaixo. Isso vai limitar muito a habilidade de quem tá em cima. Editando. E outra. Quando você tava prendendo o cara em certos lugares. Você tirava a estrutura dele e colocava a sua. Então, tipo assim. Quem fosse mais rápido pra colocar a estrutura. Tinha vantagem ao editar. Entendeu? Isso me irrita um pouco porque eles tão tirando a skill de quem sabe editar, tá ligado? E é mais rápido pra colocar a construção. Não gostei disso aqui, cara. Eu posso me arrepender de estar falando isso, cara. Mas a princípio, né? Como é o nome do vídeo aí. Análise primária. Então é uma análise que eu não... É... Sem jogar o jogo. No caso. Então isso aqui é... Vou deixar um ponto de interrogação aqui. Mas a princípio, eu odiei isso aqui. Bem feio mesmo. Lave o mundo. Missão. Blá, 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 blá. Ok. Isso aqui é um modo novo. Deixa eu ver aqui. É... Você só pode entrar nesse modo com esquadrão. Beleza. Mas acho que você deve poder entrar sozinho também. Bem provável. Isso aqui é bom pra quem tá praticando ainda. Construir. Então eu indico aí pra quem não consegue construir nada. Entra nesse modo. Farma. E... E construa. Fogo amigo habilitado. Isso aqui vai ser bem divertido. Vou tirar um x1 pra galera aí. Jogadores ressurjam ao morrer. Ao menos que seja eliminado pela tempestade. Beleza. Morreu, nasceu. Tempestade não se fecha nos primeiros 55 minutos. E demora 5 minutos para se fechar pra completar. Ah, cara. Ninguém vai ficar 50 minutos aqui. Só se for uma partida de campeonato mesmo. Fazer um campeonatinho entre a galera. Aumentamos 10 vezes os recursos obtidos por meio da coleta. Ou seja, vai pegar material absurdamente rápido. 100 guilhamos serão gerados no mapa. Baus e caixas de munição são gerados 100%. Legal. Um modozinho pra você praticar aí. Fazer uns graças pros seus amigos. Blá, 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 blá. Batalha final equipe de 12. Ah, não vou ler isso aqui não, cara. Isso aqui não é importante pra mim. Armes e itens. Isso aqui é mais importante. Pistola dupla. Disponível época lendária. Dano básico 41, 43. Bom dano, velho. Eu com recuo bem alto. Eu já vi os caras jogando aqui agora há pouco. E... Eu vou precisar de um pouco de habilidade pra jogar, velho. Usar munição média. Duas pistolas. Paradas do puxalgatinho de uma vez. Ok. Blá, 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 blá. Nada importante. Ó, mais um nerf pra estrutura aqui, ó. Dano da arma. As estruturas agora escala corretamente com a raridade. Ou seja, quanto mais rara a arma, mais dano à estrutura. Só que eles não estão deixando nenhum número aqui, né. Reduzimos o dano de espingardas às estruturas. Estruturas. Escoqueta, assim, 50%. Espingarda tática em dado pegado 25%. Ou seja, mais um nerf para as dozes, né. Agora em relação às estruturas. E um nerf também nos rifles. Escoqueta, 50%. Espingarda tática. Tá, show. Porra, isso aqui é safadeza, hein, velho. Ou seja, se eu tacar um míssel dentro de um quadrado, vai estourar ele inteiro. Todas as estruturas dentro do alcance. É isso. Realmente. Vai ser muito mais fácil de você derrubar. Nego com o líssel. Ou com... Ou com granada, velho. Fazemos as seguintes mudanças para consolidar as identidades e os pontos fortes da SMG Tática com o silenciador. SMG Tática. Removemos a precisão do primeiro disparo. Aumentamos a precisão básica em 25%. E diminuímos a penalidade na precisão ocorrer em disparada em 15%. Diminuímos o bônus ADS em 10% saque que é ADS. Aumentamos o dano em 2. SMG com o silenciador. Aumentamos a precisão básica em 10%. Aumentamos o bônus de precisão ADS em 20%. Aumentamos o dano em 2. Mais um buff nessa arma, velho. Eles estão querendo tirar o foco totalmente do metagame de 12. Estão querendo forçar você a usar outras armas. É, vamos ver, né velho. Munições de espingada agora caem em pilhas de 4 em vez de 5. Mais um nerf para 12. Que ridículo. Alteramos temporariamente os visuais de lança-granadas. Blá blá blá. Foda-se. Correção de erro. Explosões da bomba bug e bug não são bloqueadas por veículos. Melhorias na precisão do rift com mira térmica. Grudantes. Não pode mais grudar em jogadoras. Elevendo no teto piso. Amadilhas de estacas colocadas no teto. Ah, tá. Esse aqui eu tenho um vídeo com bug disso aqui. Rift com mira térmica não destaca mais a baú aberta. Ah, esse aqui vai ser melhor, velho. Se eu pegava esse rift e enxergava tudo que era baú aberta, agora vai ser mais legal. Ah, mas não vou mais padecer ou disparar ou alternar. Ah, mas essa é a condição de rede. Show. Blá 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 blá. Vou ensinar mais um gosto importante aqui. Hum. Hum. É a correção de bug aqui. Desempenho, áudio. Essa aqui eu tinha visto uma parada interessante. Mudança no áudio de construções inimigas. O áudio de construções aliadas continua igual. Ou seja, você vai conseguir diferenciar um pouco melhor. Que é bom. Cometamos o volume do áudio de construções inimigas. Cometamos o alcance do áudio de construções inimigas em dois quadrados de construção. O vídeo é mais longe. Eu construí-lo. Isso é bom, cara. Blá 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 blá. Blá 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 blá. Ok, bug, bug. É isso, cara. A princípio, não gostei do patch de novo. Pouca coisa que salva aqui, velho. Infelizmente, esse jogo tá tomando um rumo que não tá me agradando muito. E garanto que tem muita gente que divide a mesma opinião aqui, ó. Mas é isso, cara. Valeu por assistir aí. Desculpa a cara de sono e... Desculpa os erros aí também, que tá complicado. Mas... Valeu. Até mais, galera. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho